Foi durante fiscalização de rotina na manhã do último domingo na BR-364 em Jatai que o entorpecente foi encontrado. A droga, matéria-prima para a produção de cocaína em pó, está avaliada em mais de 37 milhões de reais. Ao ser parado pela PRF, o motorista de 45 anos disse que tem uma ferragista em Guapó, na região metropolitana de Goiânia, e que estaria voltando de Cuiabá, no Mato Grosso, onde havia descarregado uma carga de enlatados. Visualizou o caminhão e abordou uma abordagem de rotina. Ao entrevistar, conversar com o motorista, foi verificado que ele tinha uma passagem por receptação. Então, verificamos que o caminhão estava vazio. Ele começou a apresentar respostas desconexas de rota, de qual a razão da rotina. Não tinha provas de que tinha entregado essa mercadoria lá em Cuiabá. Então, nós trouxemos o veículo aqui para a nossa unidade operacional e fizemos uma busca mais minuciosa. A droga estava escondida atrás de paletes, no fundo deste caminhão. Ao todo, foram encontrados 311 quilos de pasta base de cocaína. Além do motorista, também estava no caminhão o filho dele, de 25 anos. Segundo o homem, ele receberia o valor de 50 mil reais para levar a droga de Cuiabá até Goiânia. Pai e filho foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Pai e filho foram presos em flagrante por tráfico de cocaína. Pai e filho foram presos em flagrante. Pai e filho foram presos em flagrante. Pai e filho foram presos em flagrante.